Hermes Chafotes Que ela abandonou Pra me recuperar não foi fácil Eu ainda sinto os sintomas dessa dor A minha mente de noite a perturbar Com milhões de porquês O que fez ela nos deixar E no som da Jantabelli Tocando Michel Fontes Eu pensando nela e chorando Só lembrando E chorando E no som da Jantabelli Tocando Michel Fontes Eu pensando nela e chorando Só lembrando E chorando O meu coração se dividiu no meio Se é Michel Fontes Diretamente ao seu coração Ela não teve pena Já faz três meses que ela nos deixou Virei o pai e mãe das crianças Que ela abandonou Pra me recuperar não foi fácil Eu ainda sinto os sintomas dessa dor A minha mente de noite a perturbar Com milhões de porquês O que fez ela nos deixar E no som da Jantabelli Tocando Michel Fontes Eu pensando nela e chorando Só lembrando E chorando E no som da Jantabelli Tocando Michel Fontes Eu pensando nela e chorando Só lembrando E chorando Meu coração se dividiu no meio Michel Fontes É Michel Fontes Não me olhe assim Com esse olhar de quem não me esqueceu Não me olhe assim Ainda está na minha memória o seu adeus Mas está tudo bem Eu já superei E peço que não olhe nos olhos meus Pois acredito eu Ele diz o mesmo que o seu Não te esqueceu Olho no olho Eu quero ficar perto da sua boca E retomar as boas lembranças Olhando em seu olhar Eu peço a sua volta E aí Você topa Olho no olho Eu quero ficar perto da sua boca E retomar as boas lembranças Olhando em seu olhar Eu peço a sua volta E aí Você topa É Michel Fontes É Michel Bitt Xenor Hit E peço que não olhe nos olhos meus Pois acredito eu Que ele diz o mesmo que o seu Não te esqueceu Não te esqueceu Olho no olho Eu quero ficar perto da sua boca E retomar as boas lembranças Olhando em seu olhar Eu peço a sua volta E aí Você topa Olho no olho Eu quero ficar perto da sua boca E retomar as boas lembranças Olhando em seu olhar Eu peço a sua volta E aí Você topa É Michel Fontes É forró só crença Você tem duas horas Pra voltar pra casa E se arrepender Ter me deixado aqui Logo eu que sempre fiz Tudo por você Eu sei que errei E te fiz chorar Como nunca Mas sinceramente Aceita a minha desculpa Baby Volta pra mim E fica aqui Baby Volta pra mim E fica aqui Baby Volta pra mim E fica aqui E fica aqui Volta pra mim E fica aqui Você tem duas horas Pra voltar pra casa E se arrepender E se arrepender E se arrepender Tem me deixado aqui E logo eu que sempre fiz Tudo por você Eu sei que errei E te fiz chorar Como nunca Mas sinceramente Mas sinceramente Aceita a minha desculpa E se arrepender Volta pra mim E fica aqui E fica aqui Baby Volta pra mim E fica aqui Baby Volta pra mim E fica aqui É pra você É pra você Se apaixonar Eu não sei Eu não sei Eu não sei Meu coração é sensível, fácil de conquistar, basta um beijo na boca, pra ele se apaixonar Mas a outra, ela não tá nem aí, vai embora, que a gente fica aqui Eu chorando, tô chorando, a culpa é minha, pois tá sempre te escutando Coração de imã, que atrai coração de ferro, ele gruda e sou eu quem me apego Coração de imã, que atrai coração de ferro, ele gruda e sou eu quem me apego Meu coração é sensível, fácil de conquistar, basta um beijo na boca, pra ele se apaixonar Mas a outra, ela não tá nem aí, vai embora, que a gente fica aqui Eu chorando, tô chorando, a culpa é minha, pois tá sempre te escutando Coração de imã, que atrai coração de ferro, ele gruda e sou eu quem me apego Ele gruda e sou eu quem me apego Coração de imã, que atrai coração de ferro, ele gruda e sou eu quem me apego Ele gruda e sou eu quem me apego Coração de imã, que atrai coração de ferro, ele gruda e sou eu quem me apego Ele gruda e sou eu quem me apego E sou eu quem me apego E sou eu quem me apego Ele gruda e sou eu com o chão E sou eu quem me, apego Eu quem me pegue Eu quem philosophers quandoしま me Eu quem me apego C.M. Chofontes Por amor já fiz e farei tudo que eu puder Pra te amar até quando Deus quiser Também não esqueço as vezes que me perdoou Se você tá comigo eu tô contigo e sempre vou Dar tudo de mim que vale a pena Estar contigo até a última cena Que a nossa história nunca seja um dia Só saudades e lembranças eu queria Te amar, te amar pra mim seria Ótimo estar contigo todo dia Poder te ver feliz pra sempre Fazer valer a pena o amor da gente C.M. Chofontes Por amor já fiz e farei tudo que eu puder Pra te amar até quando Deus quiser Também não esqueço as vezes que me perdoou Se você tá comigo Se você tá comigo eu tô contigo Lembranças eu queria Te amar, te amar pra mim seria Ótimo estar contigo todo dia Ótimo estar contigo todo dia Toda noite todo molhando a sua foto Sei que eu tô contigo Sei que as vezes a distância nos persegue E coloca empecilhos no amor E coloca empecilhos no amor Mas isso não é motivos pra separação Na verdade é combustível pra relação Toda noite toda noite Toda noite todo molhando a sua foto No papel de parede do meu celular Sei não, mas algo me diz Que um dia a gente há de ser feliz E quando isso acontecer Nem precisa dizer Você vai me aceitar pra sempre E o que era distante vai ser Tão difícil de separar Como a água do mar Se é bicho a forte É pra dançar e se apaixonar Toda noite todo molhando a sua foto Toda noite todo molhando a sua foto No papel de parede do meu celular Sei não, mas algo me diz Que um dia a gente há de ser feliz E quando isso acontecer Nem precisa dizer Você vai me aceitar pra sempre E o que era distante vai ser Tão difícil de separar E o que era distante vai ser E o que era distante vai ser Diretamente ao seu coração É pra dançar e se apaixonar Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma seus cabelos E sai com aquela sua amiga louca E diz que o bom da vida é ser solteiro Me desadiantou alguma coisa Procurar um alívio passageiro Beijar umas quatro, cinco bocas Com beijos que não tem gosto de beijos Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada Lembrou da banca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Porque se alguém tem feito O que você tanto espera Eu era, eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque se alguém tem feito O que você tanto espera Eu era, eu era Serviço a fonte Que de se adiantou alguma coisa Procurar um alívio passageiro Beijar umas quatro, cinco bocas Com beijos que não tem gosto de beijos Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Porque se alguém tem feito o que você tanto espera Eu era, eu era Aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim, se for um pouco esperta Porque se alguém tem feito o que você tanto espera Eu era, eu era Mercadinho, nossa senhora das graças Parnamirinha R&D Sermichofontes Eu não sou de ficar mais de uma semana sem amor Sem um beijo, sem o corpo, tá difícil Deixa eu te falar, eu vou fazer jejum de amor Pra provar o que eu sinto Quer saber, eu tô arrependido Porque não falei no seu ouvido As frases de amor que não falei Nosso cobertor Sentimento proibido Até parece impossível Quer saber, eu necessito Ter de volta o seu calor Sua boca é minha Sua boca é minha Domina minha O que é que as duas tão fazendo tão sozinhas? Ai, 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 boca minha Servichofontes Eu não sou de ficar mais de uma semana sem amor Sem um beijo, sem um corpo, tá difícil Deixa eu te falar, eu vou fazer jejum de amor Pra provar o que eu sinto, quer saber eu tô arrependido Porque não falei no seu ouvido as frases de amor Não falei nosso cobertor, sentimento proibido Até parece impossível, quer saber eu necessito É de volta o seu calor Sua boca é minha, domina a minha O que as duas tão fazendo tão sozinhas? Sua boca é minha, domina a minha O que é que as duas tão fazendo tão sozinhas? Sua boca é minha, domina minha Boca minha Como esquecer o beijo que você me deu Não sei se era pra esquecer ou lembrar E ficou um pedaço de você em mim E hoje eu quero te ver pra me entregar Como eu quero de novo um beijo, seu beijo gostoso O jeito que você faz é carinhoso, por isso eu quero suas mãos em mim Como eu quero o cheiro de amor que vem chegando Trazendo seu corpo só pra mim Como eu quero de novo um beijo, seu beijo gostoso O jeito que você faz é carinhoso, por isso eu quero suas mãos em mim Como eu quero o cheiro de amor que vem chegando Trazendo seu corpo só pra mim Como esquecer o beijo que você me deu Não sei se era pra esquecer ou lembrar E ficou um pedaço de você em mim E hoje eu quero te ver pra me entregar Como eu quero de novo um beijo, seu beijo gostoso O jeito que você faz é carinhoso, por isso eu quero o cheiro de amor que vem chegando Trazendo seu corpo só pra mim E como eu quero de novo um beijo, seu beijo gostoso O jeito que você faz é carinhoso, seu beijo gostoso, por isso eu quero suas mãos em mim Como eu quero o cheiro de amor que vem chegando Trazendo seu corpo só pra mim E como eu quero te ver pra mim E me falou foi bom demais Inesquecível especial Eu ligo e nem me atende mais Eu ligo e nem me atende mais Chame só caixa postal E diz pra mim qual a razão Por que não quer o que fez meu coração se apaixonar por você Não é justo nunca mais Eu quero ouvir a sua voz Eu juro que eu não ligo mais Se disser que não pensa em nós Alô, 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 fala comigo Alô, 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 te esquecer eu não consigo Alô, alô, um alô não vai doer não Alô, alô, diz um alô coração Você é Michel Fontes E diz pra mim qual a razão Por que não quer me atender Por que fez meu coração Se apaixona por você Não é justo nunca mais Eu quero ouvir a sua voz Juro que eu não ligo mais Se disser que não pensa em nós Alô, 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 fala comigo Alô, alô, te esquecer eu não consigo Alô, alô, um alô não vai doer não Alô, alô, diz um alô coração Demistire o beat, gravando tudo Eduarda Fontes Estética Emissão Fontes Às vezes procuro entender Por que você me faz sofrer Desculpa, já não curam mais O coração que vive a sofrer Me esqueça Não ligue mais pra mim Me esqueça Não ligue mais pra mim Na verdade não há Distante Bem longe De um grande amor que sempre se esconde Não importa Onde esteja Você não sai da minha cabeça Não entende nada Do coração de alguém Não sabe mais amar Quem te amou Destruiu o nosso amor Nem parou pra pensar em nós Nem parou pra pensar em nós É Michel Fontes Às vezes procuro entender Por que você me faz sofrer Desculpa, já não curam mais O coração que vive a sofrer Me esqueça Não ligue mais pra mim Me esqueça Não ligue mais pra mim Na verdade não há Distante Bem longe De um grande amor que sempre se esconde Não importa Onde esteja Você não sai da minha cabeça Não entende nada Do coração de alguém Não sabe mais amar Quem te amou Destruiu o nosso amor Nem parou pra pensar em nós Nem parou pra pensar em nós Nem parou pra pensar em nós Semichopotes Semichopotes Falar Seria covardia Embora sem dizer Por que Existem tantas páginas nessa história História pra escrever Não venha inventar um fim Falar Depois de tanto tempo juntos Você vai deixar no ar Será que pensa que agindo assim O amor irá mudar Há tanto ainda pra viver Tudo é nada sem você O nosso amor não acabou E ainda digo mais Vou te fazer lembrar de tudo que me prometeu Há dez anos atrás Amor e muito mais Tô pagando pra ver Se você É capaz de me esquecer Se você é capaz de me esquecer Se você é capaz de me esquecer Serviço Fontes, é pra lançar e se apaixonar Falar seria covardia embora sem dizer porquê Existem tantas páginas nessa história pra escrever Não venha inventar um fim Falar, depois de tanto tempo juntos você vai deixar no ar Será que pensa que agindo assim o amor irá mudar Há tanto ainda pra viver tudo é nada sem você Nossa, amor, não acabou e ainda digo mais Vou te fazer lembrar de tudo que me prometeu há 10 anos atrás Amor e muito mais Tô pagando pra ver se você é capaz de me esquecer O nosso amor não acabou e ainda digo mais Vou te fazer lembrar de tudo que me prometeu há 10 anos atrás Amor e muito mais Tô pagando pra ver se você é capaz de me esquecer De me esquecer Fala pra mim, me diz a verdade Que o seu amor por mim acabou Tudo que a gente viveu Que saudade Tô sentindo a sua falta Tudo que eu te falei foi bobagem O meu amor Por favor, liga pra mim Eu não aguento esperar Hoje o meu coração te chama Pra me amar Tudo que eu te falei foi bobagem Não aguento mais sofrer Você sabe Hoje o meu coração Já mudou de opinião E só pergunta E só pergunta por você Fala pra mim Me diz a verdade Que o seu amor por mim acabou Tudo que a gente viveu Que saudade Eu tô sentindo a sua falta Eu tô sentindo a sua falta Meu amor Fala pra mim Me diz a verdade Que o seu amor por mim acabou Tudo que a gente viveu Que saudade Eu tô sentindo a sua falta O meu amor Serviço a fontes Tudo que eu te falei Foi bobagem Foi bobagem Eu não aguento mais sofrer Você sabe Hoje o meu coração Já mudou de opinião E só pergunta por você Fala pra mim Me diz a verdade Que o seu amor por mim Que o seu amor por mim acabou Tudo que a gente viveu Que saudade Que saudade Eu tô sentindo a sua falta O meu amor Fala pra mim Me diz a verdade Que o seu amor por mim Que o seu amor por mim acabou Tudo que a gente viveu Que saudade Eu tô sentindo a sua falta Meu amor Emissino Bertin Gratou no tudo Segura para mim Fala pra mim Que o seu amor por mim Que a gente viveu Estão esperadas Semichofontes Dizem que os olhos são como um espelho Que seu brilho sempre reflete aquilo que seu coração tá cheio Dizem que a boca descreve momentos Com palavras de amor revelando o que trago no meu peito Na minha história com você não é tão diferente E no brilho dos seus olhos vejo o quanto você sente Quando estou ausente E se você me ouve agora vai me entender Me falta uma metade, tudo é nada sem você Eu tô chegando pra te ver Tome um banho de flores, passe o seu perfume Coloque aquela roupa que me traz ciúme Eu estou chegando pra te amar Espera com sorriso de lábios vermelhos Prepare a nossa cama, põe vinho no gelo Que eu quero brindar pra esquecer Esses dez minutos longe de você Na minha história com você não é tão diferente E no brilho dos seus olhos vejo o quanto você sente Quando estou ausente E se você me ouve agora vai me entender Me falta uma metade, tudo é nada sem você Eu tô chegando pra te ver Toma um banho de flores, passe o seu perfume Coloque aquela roupa que me ouve Coloque aquela roupa que me traz ciúme Que eu estou chegando pra te amar Me espera com sorriso de lábios vermelhos Prepare a nossa cama, põe vinho no gelo Que eu quero brindar pra esquecer Esses dez minutos longe de você De você A nossa história, o nosso romance Eu nunca li em nenhum livro Um amor assim, igual ao da gente Acho que não existe Tanto que a gente quis E pensou em ficar juntos Mas o destino sempre nos separou E faz tanto tempo Que a gente não se encontra Eu tô morrendo de saudade E não sei quando eu vou te ver Eu só sei que te amo O tempo não mudou O que sinto o tempo não mudou Eu só sei que te amo Eu só sei que te amo O tempo não mudou O que sinto o tempo não mudou O que sinto o tempo não mudou Mas o destino Mas o destino sempre nos separou E faz tanto tempo O que sinto o tempo não mudou Eu só sei que te amo Eu só sei que te amo Eu só sei que te amo O tempo não mudou O que sinto o tempo não mudou 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 Mas confesso que eu acreditei em minhas verdades Você nunca me disse que te amo Mas também não disse que não Enquanto eu fazia tantos planos Que você nunca vai saber Nunca vai saber Quando você ama alguém que não te quer Quando há um outro homem Outra mulher Outra mulher Quando você ama alguém que não te quer Quando há um outro homem Outra mulher Outra mulher Você nunca me disse Te amo Mas também não disse que não Enquanto eu fazia tantos planos Eu não posso te esquecer Não quero te esquecer Quando você ama alguém que não te quer Quando há um outro homem Outra mulher Quando há um outro homem Outra mulher Mulher É uma mulher 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 Meu coração é sensível Fácil de conquistar, basta um beijo na boca Pra ele se apaixonar Mas a outra, ela não tá nem aí Vai embora e a gente fica aqui Eu chorando, tô chorando A culpa é minha, pois tá sempre te escutando Coração de imã Que atrai coração de ferro Ele grudai, sou eu quem me apego Ele grudai, sou eu quem me apego Coração de imã Que atrai coração de ferro Ele grudai, sou eu quem me apego Ele grudai, sou eu quem me apego Meu coração é sensível Fácil de conquistar, basta um beijo na boca Pra ele se apaixonar Mas a outra, ela não tá nem aí Vai embora e a gente fica aqui Eu chorando, tô chorando A culpa é minha, pois tá sempre te escutando Coração de imã Que atrai coração de ferro Ele grudai, sou eu quem me apego Ele grudai, sou eu quem me apego Coração de imã Que atrai coração de ferro Ele grudai, sou eu quem me apego Ele grudai, sou eu quem me apego Ao vivo É sim, eu estou gravando tudo É, me sou forte Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não cai Tô sentindo você tão distante Te arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim E resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes E pra você eu sou insignificante Termina comigo antes E resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes E pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Tô sentindo que não é pra mim Tô sentindo você tão distante Te arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor por um instante Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes E pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes E pra você eu sou insignificante Termina comigo antes E pra você eu sou insignificante Pouco a pouco Tudo foi nos conduzindo Sem querer nós fomos indo Na mesma direção Pouco a pouco Tudo foi nos conhecendo Você foi me conhecendo E abriu seu coração Pouco a pouco Você foi me aprendendo E querendo e querendo Ficar preso nos seus braços Pouco a pouco Foi que eu pude perceber Que gostar é diferente De querer E agora é Quero muito Que você gosta de mim Não é pouco O que eu gosto de você Pouco a pouco Tudo foi nos conduzindo Sem querer nós fomos indo Na mesma direção Pouco a pouco Tudo foi nos conduzindo Tudo foi nos convencendo Tudo foi nos conduzindo Você foi me conhecendo E abriu seu coração Pouco a pouco Você foi me aprendendo Nem querer eu fui querendo Ficar preso nos seus braços Pouco a pouco Foi que eu pude perceber Que gostar é diferente de querer E agora, pelo muito que você gosta de mim Não é pouco o que eu gosto de você Ao vivo, é apaixonado, é bem chafão Dois éstas, é bom tudo Outra boca eu vim te esquecer Outra boca eu vim me refazer Eu vou beijar a outra boca pra esquecer a sua Me envolver com outro pouco pra não lembrar do seu É hora do adeus Eu vou sair na madruga mais um solteiro na balada E que se apaixonou e desapegou Eu vou sair na madruga mais um solteiro na balada E que se apaixonou e desapegou Outra boca eu vim me esquecendo Outra boca eu vim me refazendo Eu vou beijar a outra boca pra esquecer a sua Me envolver com outro pouco pra não lembrar do seu Eu vou sair na madruga mais um solteiro na balada E que se apaixonou e desapegou E que se apaixonou e desapegou Eu vou sair na madruga mais um solteiro na balada E que se apaixonou e desapegou É mission forte É pra tocar Tocar Aê Carra de churra A iluminação 2S Gravando tudo 2S 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 4S 4S 5S 5S 8S 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 9S 9S 10S 12 13